Estou já e eu estou aqui na buta de dona de casa. Olá, brifetes! Bem-vindas ao canal Dambirico. Acho que é só eu mesma que vou limpar a casa sem maquiada, né, gente? Mas é que eu já fiz um tanto de coisa hoje e estou aqui, finíssima, para limpar a casa. Vocês gostaram da qualidade desse vídeo? Estou arrasando. Me fala aqui embaixo se vocês gostaram. Eu estou usando mais a câmera para a gente ficar menina profissa, com qualidade mil para a gente, porque o celular, coitado, o bichinho já deu o que tinha que dar. Esse ano eu troco ele, no nome de Jesus. Estou aqui trocando jogo de cama, tirando as coisas para lavar, sabe? Quero organizar. Tem muitas coisinhas hoje para eu estar fazendo aqui em casa e eu sei que vocês gostam e eu estou aqui, porque é gostoso demais ver alguém se matando do outro lado, empurrando em casa, não é? Não, a gente fica empolgada, menina, e quer fazer também. Se matando é ótimo, gente. É um conteúdo que eu gosto de assistir. Eu quero também que você se inspire aí a fazer na casinha de vocês também, tá? Realidade, sabe o que aqui é realidade? Tem louça na pia, tem fogão sujo, tem moeda sujo, tem as coisas espalhadas, assim, tem tudo. Mas bora lá, deixa o like aqui para mim, que ajuda super demais. Se inscreve aqui embaixo se você está aí, me vem de bobeira, não é inscrita no canal, fica aqui só vendo como é que está minha vida e não se inscreve. Se inscreve aí embaixo, mulher, rumo a 10k. Será que a gente consegue chegar esse ano, gente? Eu tenho fé que sim. Se você compartilhar esse vídeo com uma amiga e pedir ela para se inscrever rapidinho, a gente chega lá. Bora chegar lá nessas 10k? Vem 10k! Comenta aqui embaixo a hashtag Vem 10k. Perifeste fiel, vai comentar. Comenta aí. Vem 10k que eu vou ficar muito feliz, tá? Então, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixo os travesseiros assim, ó, já higienizei com a nossa misturinha. Pra quem é novo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que, é, o que que eu uso nela, né? E tá aqui tomando solzinho, porque olha o dia hoje. Ah, o dia hoje tá lindo! Tô, a gente aqui na cólica, terrível. Mas o dia tá lindo, então a gente fica feliz, né? Aí os travesseiros estão aqui tomando solzinho, porque eu gosto, né, gente? É mais isso que vai na cabeça da gente. Então, tem muita bactéria. Então, deixa eu tomar um solzinho aí. Nicola, não gosta, né? Eu vou pôr escondido, porque fica feio mesmo, né? Alguém lá da rua ver os travesseiros aqui. Mas a cama eu já fiz o jogo de cama e pus ali pra lavar. Joguei a nossa misturinha aqui. Dobrei algumas roupas, também coloquei ali, tipo, toalha, roupão, pano de prato. E a cama tá aqui dando uma respirada. No vídeo anterior, que eu dei uma faxinadinha aqui, eu indiquei vocês a usarem um lençolzinho de elástico, pra você que não tem o protetor de colchão, pra guardar seu colchão aí, pra proteger seu colchão. Isso aqui é água de amaciante que eu deixei cair. Amaciante não, a nossa misturinha, né? Amiga, é desse jeito, ó. Brinquedo do like, isso aqui. Vai tudo pra roupa suja, pra gente lavar segunda-feira. Toda segunda é dia de lavar muito de roupa de cama, né? Nossa misturinha de sempre, que eu já indiquei vocês. Eu uso o quê? Há uns três anos isso aqui. É álcool, amaciante e um pouquinho de água e vai. Só joga. Eu já joguei nem tudo, mas vou jogar de novo. Você pode jogar, gente, dentro dos guarda-roupas, sabe? Fica muito, muito, muito bom mesmo. Tudo fica bem limpinho, bem cheirosinho. Hoje também eu quero dar uma geralzinha do guarda-roupa do Nicolas. Vou dar um tourzinho aqui pra vocês. Hoje eu vou tirar todos os tapetes, né, do cantinho e da sala pra lavar, porque o Nicolas tá estudando AD, né, de casa. Então, quando ele fica aqui no meu escritório, aqui no cantinho, menina, fica tudo bagunçado. Olha isso aqui. Misericórdia, Deus. Aí eu vou pôr os tapetes para serem lavados. Isso aqui tá limpinha, só mesmo que organizar. Tirar pó de algumas coisas, sabe? Ó, dá pra ver a sujeira da penteadeira. Organizar mesmo, gente. Eu gosto da casa assim, ó, toda aberta. Lixo daqui. Quem lembra do último vídeo de faxina, que eu comentei com vocês que o Nicolas ia lavar o banheiro, né? Então, não lavou, mas eu entendo que ele tá trabalhando, ele tá estudando. Ele começa a trabalhar 8 da manhã e só para 10 e 40 da noite, porque ele já emenda com a faculdade, então fica pesado pra ele. Então, eu vou lavar. Não sei se hoje ou amanhã, mas eu compartilho com vocês. Tenho deixado aqui no banheiro as minhas suculentinhas, elas têm desenvolvido, aqui é mais arejado, é mais fresco. E aí fica algumas prantinhas por aqui, menina. Ó, que gracinha. Como é que tá deslanchando. Aqui na cozinha hoje a gente fez sacolão, que é o vídeo anterior aí, se você não foi ver. Corre lá pra assistir compras do mês. Vocês vão ver muita novidade lá, viu? Muita coisa absurda também, mas tudo bem. Então, já higienizei, já guardei. A cozinha... Meu Deus do céu, eu mudei, mas calma que eu volto aqui. Aqui na sala tem o au-au, fazendo bagunça, o Nicolas trabalhando. O tapete também eu vou tirar ele. Ai, gente, aqui pega muito pó. Vou organizar isso aqui tudo. Tá aberto também, ó. Deixa tudo aberto, por isso que dá esse... Dá muita poeira, né? Aqui tá a minha babosa, que eu vou deixar ela aqui, mas não nesse vaso. O vaso eu vou trocar. Mas isso aí é um dos próximos capítulos. Aqui na cozinha, eu mudei de novo. Sim, eu mudei de novo, gente. Tá meio zoado. Mas é porque eu comprei esses tapetinhos. Corre aí tem tudo no canal, viu? Onde foi, o preço e tudo mais. E eu senti falta de colocar esse tapetinho um pouquinho maior aqui, ó, debaixo da pia. Lembra aqui o vídeo que eu fiz algumas mudanças? Eu tirei o fogão daqui e coloquei ali. Eu amei. Ficou muito legal. Eu gostei, me adaptei. Mas, como eu comprei esse tapetinho aqui, e ele tava meio esquisito, sabe? Aí eu voltei de novo, o fogão pro mesmo lugar. Vocês me deram várias ideias de colocar um armário aqui debaixo. Agora, no momento, não tem como a gente pôr um armário. O que que eu posso fazer, e vocês até me sugeriram também, né? É colocar uma cortina aqui, gente. Uma cortina preta, uma cortina cinza, uma cortina marrom, não sei. Só pra tampar a botija de gás e aquele negócio de esgoto que temos através ali, suja. É, eu vou ter que fazer mesmo. Não tem jeito. Porque o que me incomoda é isso aqui aberto, ó. Não tem do armário aqui. Teve birifete que me deu dica até de colocar a botija de gás lá fora. Mas eu acho que é porque ela é nova. Porque aqui fora... Ô, misericórdia, realidade. Aqui fora, gente, fica o tanque onde eu lavo roupa. Que, inclusive, eu tô morta porque ontem eu lavei muita roupa. Ó. Lavei. Fica coisa linda. Isso aqui tava meio espalhado. E eu lavei meu pijaminha. Não vejo a hora de fazer um frio bem gostoso pra eu usar. Coisa mais gostosa, gente. Voltando, Laís, volta. Aí não tem como eu colocar a botija de gás aqui fora. Mas eu amo quando vocês comentam. Vocês podem ficar à vontade, tá? Mas claro que eu vou adequando a minha realidade. É o que eu gosto. Mas eu gosto que vocês opinam. Então, a amiga Thaís, ela falou, Laís, volta o fogão. Ela foi a única que mandou voltar o fogão pro lugar. Thaís, obrigado. Só lembro que o nome dela chama Thaís. Volta o fogão pro mesmo lugar que tava. E coloca uma cortina. A mesma ideia que eu já tinha. Então, provavelmente vai ser isso que eu vou fazer. Assim, quando eu receber, eu vou ver se eu acho uma cortina pra tampar isso aqui. Porque me incomoda demais, né, gente? Voltei pro meu lugar só pra usar meu tapete bonito, pra eu lavar minhas louças e pisar num tapete bem gostoso. Por isso que eu amo quando vocês comentam. Pode comentar que vocês são de casa, gente. Eu já tô igual a tagarela, vocês não estão entendendo. Então, que eu vou ver mil vídeos hoje. Deixa eu pôr aqui. Pra quem é novo aqui no canal, temos um quartinho. Onde não tem nada, assim. Eu deixo ele fechado, senão o like marca ali, ó, meu cachorrinho. Marca aquele puff. Então, é isso. Para outras mudanças, eu compartilho com vocês. Mas eu gostei muito do fogão lá. Eu só fiquei meio que incomodada porque eu comprei o tapetinho. E tava estranho ele daquela forma, sabe? Não sei. Comenta aqui embaixo. Ai, eu tenho que mostrar pra você. Ela tá linda. Quem lembra dessa minha batata doce que eu plantei há cinco semanas atrás? Quais seis no dia desse vídeo? Gente, ela tá enorme. Claro que não vai ficar no copo. Vou colocar ela num vasinho que ela vai cair as folhinhas, sabe? Nossa, eu amei essa ideia. E a cama eu vou deixar ela dando uma respirada. Porque é bom, né, gente? A gente deixar a cama dar uma respirada. O certo era eu tirar estranho aqui, né? Ou não? Vou deixar ela dando uma respirada. Eu vou focar nas outras coisas. E é isso. Bora. Já deixa meu like aí que ajuda demais, viu? Não esquece da amiga aqui, não. Curta o vídeo. Compartilha com a amiga. Me segue lá no Insta que é blog da Beautiful. Depois daquele almoço maravilhoso, fiz aquele feijãozinho com calabresa. Dei uma parada, tô aqui, ó. Não é só na lença que vocês não estão entendendo. Tô aqui editando o vídeo. Acabei de estar, tá renderizando. Pra quem não sabe, eu edito... Deixa eu virar. Cuidado, vocês vão ficar tontas, tá? Eu edito meus vídeos pelo Filmora. Esse 1.9 aqui, ó. Na verdade, eu preedito no computador mais antigo pelo Move Make. E coloco os frufru, as coisinhas aíadas, nesse Filmora. O que eu chamo de editor profissional. Aí eu fico aqui. Porque sou eu que faço tudo, gente. Eu crio a ideia. Eu gravo vídeo. Eu edito. Eu subo canal. Faço capa. Faço tudo. E hoje foi diferente que... Hoje mais cedo eu coloquei lá no meu Insta. Por isso que eu falo pra vocês me seguirem. Corre lá pra me seguir que é blog. Ai. Blog da Beautiful, tá? E eu deixei vocês hoje escolherem qual o vídeo que vai hoje no canal. Meu Deus, eu tô lerta. Mas aí dá. Tô num som. Dá um som depois que a gente almoça, né? E eu tô empolgada. Aí eu tô aqui, gente. Tem a casa toda pra arrumar e eu tô aqui ainda, assim. Mas dá tempo. Dá tempo. Não vou querer fazer tudo de uma vez. Só vou deixar esse vídeo subindo aqui. Nós vamos partir lá pro banheiro. Vamos lavar. Deixa ele bem cheirosinho. Depois nós vamos fazer nossas coisas. Mas eu tô aqui editando o vídeo. Porque sou eu que resolvo tudo. Então é um trabalho que dá trabalho. Que você tem que me valorizar com o seu like. E se inscrever aqui embaixo. Que 30% de vocês não são inscritas no canal. Chateada com você, viu amiga? Que não é inscrita no canal. Se inscreve aí. Porque dá um trabalhão. É gostoso. É gratificante. Mas a gente que tá no começo. A gente não tem esse reconhecimento, sabe? Não tem essa valorização. E o valor que vocês dão é quando vocês curtem os vídeos. Comenta. Para. Fala o que achou. Fala o que não gostou. Enfim. Quando vocês comentam. Quando vocês... Deixa o like de vocês ajuda demais. Então faça isso aí. Por favorzinho. Já editei. Vou começar pela parte que eu menos gosto. Que é lavar o banheiro. Tirei tudo aqui do banheiro, gente. Ó. Lixo. Vou lavar a lixeira. Que vocês me mandam comprar uma lixeira com tampa. Vou lavar ela. Que eu só vou continuar usando ela ainda. Vou lavar a privada. Aqui dentro. Ó. Tá meio bagunçado. Mas eu vou passar um paninho. Vou dar uma organizada, ó. As gavetas também. Muito bagunçado. Então. Bora. Eu já separei os produtos. O que que eu uso geralmente? Água sanitária. Uma buchinha de banheiro. Um. Uma vasilinha de prático. E um desinfetante. No máximo também. Um detergente. Como hoje eu não vou usar o detergente. Eu vou usar esse trem aqui, ó. Não é trem lá isso. Isso aqui é chamado de sapólio. Todo mundo. Quase todo mundo conhece isso aqui, né? Menos eu. Ai, gente. Achava que isso aqui era cor de gente fresca. Vou ver hoje se isso aqui é cor de gente fresca. Mas eu comprei ele. Porque tem um cheirinho bom. E ele é bom pra essas coisinhas aqui, ó. Limpa sem esforço. Desenha gordura. E dá brilho. Pode usar na privada ainda, menina. Então, ó. Eu gostei muito do cheiro, viu? Vou jogar em tudo aqui. Não sei se esse espuma... Vocês conhecem, gente? Me fala aí. Não conheço, menina. Sou nova ainda nesse mundo de produtos, viu? Então vou usar também, ó. Tudo sujo. Olha como é que tá o espelho. O espelho eu não esfrego. O espelho passa um paninho. Porque isso aqui é solto, ó. E é isso, gente. Ah! Eu conversei ontem com o dono da casa. E ele super autorizou a gente a colocar o box aqui. Porque eles não vão poder no momento ir descontar no aluguel. Estando aqui no vaso junto com vocês que a intimidade tá grande. Se você... Um sono. Vocês vão entender. Se você conhece alguma empresa que faça box, comenta aqui embaixo. Pra ficar tão feliz de saber que seja um preço justo, um preço bom. A gente já trouxe uma pessoa aqui pra fazer o orçamento. Mas o box não tem nem um metro. E eles cobraram quase 600 reais. Eu acho pesado, gente. Porque eu sei que vai descontar no aluguel e tudo mais. Mas o dono... Eu me coloco muito no lugar da pessoa, sabe? Eu acho que o dono conta, sim, com o aluguel todo mês. E de repente eu tiro, sabe? Mesmo que a casa seja o dele. Enfim. Eu quero uma empresa boa, sabe? Que já resolve isso de uma vez. Então eu mesma não vou resolver. Porque já tem quase seis meses que a gente tá aqui. E estamos aqui sem box. É horrível. Olha tudo. Mini desabafo. Estraga o móvelzinho, sabe? Quem conhece o banheiro como ele era antes? Não era assim, gente. O banheiro... Primeiro tu pela casa. Quando a gente conta a novidade. Esse banheiro foi totalmente reformado. Então só de colocar o box eu já vou ficar muito feliz mesmo. Porque a água não vai mais ficar molhando, sabe? Esse voto sempre fica aqui no banheiro. Se não, a gente tem que tomar banho e ir puxando. Então o banheiro foi todo assim, reformadinho. Não era desse jeito, não. Uau! O sapolho e o espuma. Ele faz espuma, gente. Eu não sabia. Chocada. Joguei um tanto ali no vaso sem querer. Por isso as meninas pegando. Mas é de espuma. O que você vai fazer? O que você vai fazer? A gente tem que tomar banheiro. Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque a que estava aqui. Lembra que eu fiz duas? Nicolas quebrou. Quebrou até o chão também. Enfim gente. Coloquei aqui. Essa pedra sanitária no vaso. E olha como ficou. Bem limpinho. E uma boa notícia. Fechamos com um box. Daqui 20 dias. Ele fica pronto. Ai gente. Eu nem acredito. Aí eu vou poder decorar. Colocar minhas coisinhas para prender a toalha. Colocar a saboneteira. Eu nem acredito. Mas vamos ver ainda. Até então está fechado. Se eu mudar alguma coisa eu falo com vocês. Estava falando da pedra de vaso. Eu estou usando essa daqui. Eu paguei R$1,80. E ela cheira muito o banheiro. Coloquei as minhas plantinhas. A minha plantinha no caso. Essa suculenta aqui. Não vai ficar nada assim. Mas por enquanto. Só para dar um toque. Uma graça. Sabe? O chão também está todo limpinho. Brilhoso. Cheiroso. Arrumei as gavetas aqui. É uma bagunça organizada. Mas está tudo limpinho, gente. Vou pôr também um tapetinho. Corredor. Estou indo inserar ele aqui. O quarto eu já troquei jogo de cama. Já mostrei vocês. Se não, vou mostrar de novo. Estou aqui inserando. Já passei a vassoura. Já passei o primeiro pano. E estou inserando o chão. O chão do cantinho já foi inserado. E limpo também. Está todo organizado. Tirei pó de tudo. Sabe aquela manutenção? Então, ó. O revól das coisas assim, ó. Briando. O Nicolas fala que eu sou a louca da limpeza. Confesso. Sou mesmo. Não gosto de sujeira. E aí, só estou terminando de inserar. Aqui eu já inserei. Vou inserar o corredor. E aqui o nosso quarto. Ó. O chão como está antes. Depois eu mostro depois para vocês. A cama ficou assim. Ai, gente. É o que está tendo. A gente vai inventando moda. Que é o que está tendo. Ah, mas eu não vejo a hora. Se eu for fazer alguma comprinha dessas coisas, eu mostro para vocês. Está ali. Vou só inserar. Tirei pó também aqui do guarda-roupa. Não sei se vocês já viram, né? Nem preciso estar mostrando vocês. Olha a sujeira que eu já arranquei. Que Deus me dê forças. Tirei o tapete do cantinho. Vou tirar daqui também. Daqui a pouco. E vou inserar. Sala. Quais. Pronta. Só está secando mesmo. E eu estou indo agora comer alguma coisa, gente. Esses dias eu fiz o iogurte caseiro natural. Vocês não estão entendendo. Olha a textura disso aqui, menina. Olha a textura disso daqui. Perfeito. Acho que eu fiz um litro e meio. Uma coisa assim. Aceitei um pouquinho, gente. Vou comer aqui com um pouquinho de maracujá. E um pouquinho de mel. Que eu já estou é zunza. Pronto. Esse maracujá é o maracujá doce, gente. Esse aqui, ó. Caro da bexiga. Estranho mais. Caro da bexiga. Quem fala assim é o Vinícius da Bruna. Oh, misericórdia. A gente pega as maninhas das pessoas que a gente assiste, né, gente? Mas, enfim. Coloquei muito, né? Esse ano que eu como. Normalmente eu vou comer tudo. Porque eu estou com muita fome. E olha como fica. Eu preciso ensinar vocês a como fazer esse iogurte em casa. Super simples, barato. Mas não só fazer o iogurte, né? Mas colocar frutinhas para incrementar e ficar tipo aquele iogurte grego. Olha isso. Esse 18 e agora. Estava aqui respondendo vocês. Que eu consegui terminar, né, gente? Finalmente a casa. Deixa eu colocar o tapete aqui na porta. Pronto. E, ó. Tudo ficou limpinho. Coloquei essa manta ali no sofá. Eu aproveito quando eu tiro os tapetes e já insero, sabe? Tirei pó. Vocês já me viram tirando. Sabe como é que eu tiro? E inserei aqui também. Ai, ele fica tão bonito. Já escureceu. Já limpei aqui a cozinha. Ó. Só não. É, lavei as louças. Ai, eu não vou fazer isso não. E por que que eu falei com vocês que eu voltei, né? O fogão. Por causa dos tapetinhos. Eu queria que eles ficassem assim, ó. Sem nada interrompendo. Sem nada atrapalhando. E futuramente talvez o microondas vai pra ali, né? Mas é isso, gente. Só ficou as louças mesmo. Tudo limpo. Limpo. A açãozinha do like. A agulha eu deixo aqui. Porque lá fora dá formiguinha. E aqui não dá. Mas eu limpei tudinho. Sem nenhum pó. Né, like? Limpei tudo. Aqui já tem brinquedo espalhado. Nosso quarto ficou assim. Olha o chão. Como fica bonito. Encerado. Ó. Amei, menina. Aí a cama ficou assim, gente. Simples, mas arrumadinha. Igual, ó, ó. Só preciso tomar banho. Né, trenzinho? Aqui no banheiro. Pra acender a luz pra vocês. Cadê a luz? Porque a gente nem usa a luz no banheiro. Então a gente nem... Ficou assim, igual eu mostrei pra vocês. Eu só coloquei mesmo uma toalhinha. Mas ficou tudo limpinho. Um tapetinho também. E o cantinho da biura. Nossa, aqui é grande, né? Olha o chão. Como fica bonito e encerado. Lindo, né? O Nicolas tá aqui na faculdade dele. Lá que empolgado. Não deixa eu falar nada. Nem fazer nada. Ai, gente. É isso. Já virou rotina. Não sei lá, vídeo aqui no meu quarto, né? Mas graças a Deus eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Dei várias diquinhas aí. Podemos também ficar juntinhas. Que foi o que aconteceu, né? Não consegui mostrar tudo pra vocês. Senão ia ficar repetitivo. Tem vídeo aí. É... De eu limpando tudo. E também eu, assim, tive que correr. Essas brincadeiras escureceram, né? E sempre fica alguma coisinha pra fazer. Igual eu falei que ia arrumar o guarda-roupa do Nicolas. Não tive como. Tô bem cansada. Vou dar uma parada aqui. Vou responder os comentários. E oito horas eu vou sair. Faltou também as louças, né? Ai, graças a Deus. Tudo limpo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Se você, assim como eu, tem preguiça de lavar banheiro. Mas o importante é que foi limpo, hein? E comenta também o que vocês acharam de eu ter voltado tudo pro lugar de novo na cozinha. Porque, pra mim, foi a melhor forma. Desculpa vocês que gostaram muito de eu ter mudado aquela vez, né? Mas, gente... Ai, a expectativa é uma, a realidade é outra. Os próximos capítulos aí da saga do banheiro, eu vou comentando com vocês. Eu só quero colocar o box pra eu dar uma decorada nele, comprar o suporte pra pão higiênico, comprar leixeirinho, comprar várias coisinhas e decorar, ficar bem bonito. Mas eu acho que a gente tem que ir primeiro no foco, né? No principal, que é o box. Qualquer coisa eu conto pra vocês. Fiquem de olho. Por isso, tem que se inscrever aqui embaixo, ativar todas as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Beijos e tchau! Dia seguinte, só pra constar, que o Nicolas me ajuda demais, gente. Ele limpou o fogãozinho. Ficou limpinho do jeito dele, mas... E aqui também lavou todas as louças, que eram muitas, ou seja, casinha toda limpinha. E eu tô aqui fazendo as minhas unhas, que hoje é dia de relaxar, ficar linda e não preocupar com mais nada, né? Ficar igual o like, que é a vez de eu mostrar a vocês. Temos que ficar desse jeito, né, like? Tchau, tchau, tchau.